Criciúma 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 é a paixão Somos fortes Somos Criciúmenses Nossa história só orgulho nos traz Salvar e Márcio lutam por esta terra E querem continuar Fazendo mais O amor que eles têm pela cidade É tão bonito de se declarar Eu voto em quem eu tenho Confiança Salvar e Márcio já provaram Seu valor Eu voto em quem eu sei que faz E vai fazer Muito mais Faz bem pra Criciúma Salvar é coragem Eu não vou mudar Faz bem pra Criciúma Salvar e Márcio Quarenta e Cinco Eu vou votar Faz bem pra Criciúma Salvar é coragem Eu não vou mudar Faz bem pra Criciúma Salvar e Márcio Quarenta e Cinco Eu não vou mudar Faz bem pra Criciúma Faz bem pra Criciúma Salvar é coragem Eu não vou mudar Vem pra Criciúma Vem Salvar e Márcio Quarenta e Cinco Eu vou votar Confirme Confirme amor Por Criciúma Agora é Márcio Eu não vou mudar Faz bem pra Criciúma Márcio e Coral Agora é onze Eu vou votar Confirme amor Por Criciúma Agora é Márcio Eu não vou mudar Faz bem pra Criciúma Márcio e Coral Agora é onze Eu vou votar Confirme amor Por Criciúma Agora é Márcio Eu não vou mudar Faz bem pra Criciúma Márcio e Coral Agora é onze Eu vou votar Confirme amor Por Criciúma Agora é Márcio Eu não vou mudar Faz bem pra Criciúma Márcio e Coral Márcio e Coral Agora é onze Eu vou votar Esse da jeito Salvar o Prefeito É tudo que eu sinto É quarenta e cinco Pra fazer bem feito Quero saúde Quero educação Mais segurança pra gente viver Quero um Prefeito Que sabe fazer Esse da jeito Salvar o Prefeito É tudo que eu sinto É quarenta e cinco Pra fazer bem feito Esse da jeito Quero salvar o Prefeito Salvar o Ricardo É força é trabalho Eu vejo Eu ouço Eu sinto Criciúma No caminho certo Com quarenta e cinco Criciúma Sabe quem você é Sabe que pode contar contigo Sou Salvaro Sou Ricardo Sou quarenta e cinco Criciúma Sabe o que quer Eu vejo Eu ouço Eu sinto Criciúma No caminho certo Com quarenta e cinco Criciúma Sabe quem você é Sabe que pode contar contigo Sou Salvaro Sou Ricardo Sou quarenta e cinco Criciúma Sabe o que quer Eu vejo Eu ouço Eu sinto Criciúma No caminho certo Com quarenta e cinco Criciúma No caminho certo Com quarenta e cinco É Salvaro e Ricardo